Minhas bonecas e meus bonecos, bem-vindos de volta ao canal. Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Pra quem quiser saber, o meu dente tá melhor. De vez em quando eu mando atejadazinhas, mas é normal essa altura do campeonato, é importante que eu tô legal. Hoje eu vou falar sobre uma outra coisa que eu gosto de fazer com os bonecos, aproveitando aquela série que eu comecei. Primeiro a folha de fotografia. Mas agora eu vou falar um pouquinho mais de cenários, de preferência àqueles cenários que nós mesmos construímos. E por isso que no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho da minha história construindo dioramas. O diorama é um termo que surgiu basicamente do plastimodelismo, né? No universo do plastimodelismo, que é uma coisa da qual eu já falei aqui no canal, lá no comecinho, ano passado. O que é o diorama? É basicamente um cenário, né? Onde você coloca as peças, suas figuras, suas estátuas que você tenha pra se desexposição ou pra você fazer umas fotos bacanas também. O diorama, o cenário, ele pode ser construído de um local físico ou de peças que você tem à mão pra você construir, né? No meu caso eu já convivi com ambos. Eu aproveito ambos e aqui em casa somente, né? A gente tá falando mais tempo em casa por causa da quarentena, por causa da pandemia. A gente explora outras possibilidades, mas eu já exploro essas possibilidades já tem alguns anos. Mas primeiramente, eu queria começar lembrando que existem alguns... Alguns desgraçados que fazem barulho que a gente tá falando como... Fora estes, também existem os play sets. O que são os play sets? São cenários que acompanham algumas coleções de franquias de action figures. Pra você colocar os personagens. Um dos mais famosos, sem dúvida. É o castelo de Grayskull. Mas existem outros famosos, como por exemplo, o quartel general dos SS Comandos. O quartel general dos G.I. Joe's, que eu já mostrei aqui no canal. Tem a toca dos gatos. A sala de justiça. A bate-caverna, né? A mansão Wayne, que ela se desgobre no trilho que eu já mostrei aqui. Uma menção honrosa que eu preciso fazer é que o maior play set do mundo, se não me engano, o recorde ele pertence a G.I. Joe. Eu já falei isso aqui antes, né? Que o porta-aviões, o SS Flag é o maior play set que já foi feito. Alguns play sets são tão bacanas que eles já vêm embutidos na... Alguns dioramas já vêm embutidos em alguns cursos. Marvel Legends vinha com dioramas também. Reduzidos, mas vêm. Aqui no Brasil, os seus comandos ficaram famosos numa época em que a embalagem já vinha com dioramasinho montado. E eu não cuidei desses dioramas, eu tenho um ódio de mim quando eu lembro que eu não cuidei desses dioramas. Mas enfim, coisa de criança. Eu comecei a fazer dioramas por conta própria, acho que na primeira década dos anos 2000. Em geral, usando material reciclado, tipo papelão, isopor, pra fazer algumas coisas. O problema desses materiais é que depois de um tempo, aqui em casa eles pegam muita poeira, porque daqui da rua tem muita coisa. Então fica complicado manter, então eu escolhi passar adiante. Mas houve uma época que eu fazia umas coisas muito bacanas. Por exemplo, vocês tão vendo aí, já fiz cenário de Indiana Jones, já usei pra fazer tipo uma torre de Star Wars. Tudo com material reciclado. Inclusive, eu quero que vocês me cobrem de passar dicas sobre como fazer esses cenários. E assim, hoje eu ainda faço. Procuro fazer mais reduzidos, que é por causa da falta de espaço, né? E agora, quando eu encontrei o meu quarto, se reduziu ainda mais. Há alguns desses cenários que eu ainda mantenho. Alguns eu queria dividir com vocês. Todos eles têm em comum o uso de muitas vezes de coisas que eu encontrava pela rua. Isso deixando bem claro. Que eu não pego mais nada da rua, porque enfim, no meio de uma pandemia não é seguro você ficar catando coisas do lixo. Então isso já faz tempo. Coisas que eu já faz há muito tempo atrás e ficou por aí, pra se eu fui aproveitando pra fazer. Então, seguem alguns exemplos aí. Eu acho que tem mais ou menos uns 4 ou 5 anos que eu construí ele, tá? Isso aqui é uma peça de computador. Tipo assim, eu acho que era aquelas coisas de tomada de computador. Alguma peça de computador que eu não vou me lembrar agora. Se eu lembrar, eu boto na descrição aqui. A base aqui, ela foi feita de papel machê, né? A base é isopor. E todo o piso aqui de terra foi trabalhado com papel machê. Essa antena aqui, ela foi... Não sei se dá pra anotar. Alguém sabe o que é isso aqui? Vou falar. Isso aqui é a base daqueles microfones antigos. Sabe aqueles microfones antigos de computador que o pessoal usava? Pois é, é isso aqui. Eu usei um desses pra fazer essa antena aqui de comunicação. Aqui, eu fiz um buraco pra colocar diferentes canhões. Aí aqui, pra exemplificar um tipo, eu botei esse canhão que é... Canhão giratório, né? Os adesivos, que tem aqui, tem vários adesivos. Eu fui tirando aqui de sobras de veículos de iJob. E isso aqui sai. Vocês observam aqui que eu tive o cuidado de fazer pra embutir, pra encaixar. Fica bem hermeticamente encaixado essa peça aí de acrílico. Né? E fiz tipo como se fosse uma trincheira mesmo. Mesmo sem essa peça, fica legal como trincheira pra eles. Tudo isso aqui é isopor, mas que foi... Ai meu Deus, caiu. Foi mal. Tudo isso aqui é isopor, mas foi todo trabalhado com papel maché e pintado com tinta acrílica. Por isso que tá assim. Eu acho que o resultado ficou muito bacana. Mas como foi difícil, eu sou suspeito pra falar. Deixo pra vocês falarem isso. Temos também esse posto de vigilância que originalmente eu construí pra ser um playset, um diorama de iJob. Por isso eu botei com esses personagens aqui. Mas eu já penso em usá-lo para outras franquias, né? Pela escala dele. A exemplo do outro modelo que eu mostrei, ele foi feito com peças sobressalentes, entendeu? Isso aqui era uma peça de computador, acho que uma tampa de alguma coisa de computador. Não vou lembrar agora. Isso aqui era peça de luminária. E isso aqui, essa estrutura foi o que me chamou a atenção de todas, que me fez começar o diorama. Que foi o seguinte. Eu acho que ela era alguma peça de banheiro, de sanitário. Que obviamente eu lavei bem antes de fazer isso, né? E depois eu fui acrescentando algumas peças. Por exemplo, essa pecinha que lembra um relógio. Tudo isso aqui é de um brinquedo de iJob que eu resolvi embutir pra dar mais aquela cara. Inclusive eu fiz aqui pra abrir. Tanto é que aqui, se vocês forem ver, ó. Dá pra tirar aqui. E o personagem fica aqui dentro. De fora, não fica tão legal. Parece que ele tá com um monstro que tem aí dentro. Estou pensando em tirar essa tela pra poder botar um vidro que fica mais visível o personagem. A exemplo do outro playset, também usei vários adesivos pra deixar bem caracterizado aqui esse diorama. E uma coisa legal que eu sempre digo que vale a pena do diorama, o que faz ele ser muito bacana. É que quanto mais você puder colocar bonecos pra interagir dentro dele, melhor. E mais bacana ele fica. E a melhor parte é que ele pode interagir com outras peças reais. Por exemplo, eu tô nesse prédio aqui no canteiro e tem essa luminária aqui e tô usando pra fazer parte do cenário. Então, se vocês forem ver, dá pra expandir um pouco o conceito do diorama e até brincar um pouquinho mais. Cês tão vendo ali? Mexendo um pouquinho com a minha ideia de fotografia, sempre tem uma coisa no cenário que dá pra fazer alguma coisa legal, né? Hoje, pra fazer um diorama, quando eu quero fazer, meus dois critérios, eu te passo e também o tipo de material. Eu dou preferência pra plástico e metal. Eu trouxe a plástico, que é uma coisa que dura bem mais e algo que pelo menos eu possa manter. Manter limpo e conservar. Coisa mais importante do diorama é que muita coisa aqui, você tem um olho já pra observar as coisas e você já observa que aquilo ali já pode ser uma peça potencial. Olha o que eu falo. Tá vendo aqui, esse isopor? Eu olho pra ele e já imagino um monte de coisa. Mas eu não gosto de trabalhar com isopor porque ele solta muito. Pra você trabalhar com isopor, tem que trabalhar muito. Tem umas técnicas legais, mas por enquanto, não tô aprendendo a você. Se você tá vendo isso aqui e você tá afim de trabalhar, você pode. Mas o isopor é só uma base na qual você tem que trabalhar em cima. Depois, outros materiais mais resistentes, entendeu? E a gomas tem um potencial enorme. Um exemplo é isso aqui. Esse aqui é uma daquelas espumas que vem em par com outra pra você... Pra proteger uma TV de LED, né? Mas o que as pessoas veem como uma TV de LED... Quando a gente coloca em uma determinada posição, você já começa a ver outra coisa, né? Vocês já estão vendo, né? Eu vou até virar pra vocês verem. Eu fiz umas pequenas adaptações aqui. Por exemplo, aqui eu fiz um corte da espuma e botei pra cá. E isso virou o quê? Isso basicamente vira os portões de uma fortaleza. Eu acho que fica mais fácil se eu demonstrar na prática como é que funciona. Olha, tem um corredor aqui, entendeu? Tô pensando até em abrir aqui completo pra você ficar melhor. Pra vocês entenderem melhor como é que funciona. Mas você dá pra entender basicamente como é que... Como é que funciona aqui. Então, eu me empolguei um pouquinho pra colocar mais coisas pra vocês entenderem como é que funciona. Esse específico me chamou a atenção porque o formato dele ficou muito parecido com uma fachada. Então eu não tive como não fazer algo legal com ele. O problema mesmo é o espaço, porque no meu quarto ele não cabe. E ficou esse troço fantástico. Uma das melhores coisas é que ele varia... Não importa a escala, você pode fazer uma coisa legal. Aqui eu tô fazendo com 3.75 polegadas, né, dos DJI Jones. Se por acaso eu quiser botar a minha escala um pouco maior, como essa do Rambo, também dá super certo. É um tamanho muito bom pra você usar de várias maneiras. Tá vendo só? O que faz o Diorama ser tão legal? Eu acho que o Diorama, ele é uma coisa fantástica pelo fato de que... Ele ajuda você a embarcar numa história. Às vezes você tem uma coleção e você posiciona numa prateleira. E você tem um sentimento legal de ter uma coleção reunida. Mas quando você coloca um Diorama, é mais do que isso. Porque você acaba fazendo com que você embarque naquele microcosmos dele. Sabe? Quem constrói cenários de brabo-neco sabe do que eu tô falando desse sentimento. Quando você vai a um museu, um museu de história, por exemplo, e você vê um cenário montado com peças antigas, com esculturas, com objetos daquela época. E você observa ao redor, naquele contexto, naquele espaço reduzido onde você vê um cenário montado. Mas você consegue embarcar... Você consegue embarcar no contexto daquelas peças, graças ao cenário. É isso que o Diorama faz. Ele faz você embarcar naquele universo. Contextualizar. Fazer isso num espaço pequeno, reduzido com as duas figuras, é uma coisa fantástica, uma coisa maravilhosa. Que rende não apenas boas fotos, mas também rende um momento singular pra quem é adepto do colecionismo, como eu. E o meu conselho pra você é, façam Diorama, se puderem. Eu conheço pessoas aqui em Belém que fazem Dioramas muito bonitos. Inclusive, compartilho alguns com vocês aí, pessoas que fazem Dioramas bem legais. Mas façam, porque é muito legal. Esse é o momento que eu pergunto a vocês. Vocês também fazem Dioramas? Tem espaço pra fazer? Qual o critério de vocês? Deixem aí nos comentários como é a visão de vocês com relação a construir esses cenários tão especiais. Muito obrigado pela visita. E até o próximo vídeo aqui no canal Bané Copos.